Eita, tô doido pra dar uma socadinha, doido pra dar uma socadinha, uma socadinha, é, agora, é, agora mesmo, tu quer meu paçocão, eu quero, quer, eu quero, bora agora, tem certeza que você quer, quer, vamos aproveitar, agora, vou aproveitar agora, toma, o que é isso? Então, pega aí, entendeu, não vai aí, paçocão, não jogue não, você respeita sua comida, eu não quero, como você, porque tu não quer, porque eu vou querer isso, me entupir de doce, tu não chegou oferecendo outra coisa não, eu cheguei oferecendo isso aí, só você que tem a mente poluída, tu tem certeza que tu não me ofereceu outra coisa? Não, ofereci nada de outra coisa, é você que tem a mente poluída Tu nunca me oferece nada de bom Isso aí é o que? Doce, açúcar, puro açúcar Açúcar adoça a boca, minha filha Vem adoçar outra coisa? Não, eu não vou adoçar outra coisa Vem botar outra coisa na minha boca, agora isso aí, não? E tu quer que eu bota o que eu boto na minha boca? O que tu me ofereceu no início, né? É isso aí Meu Deus do céu, não sei como eu ainda dou milha pra tu, sabia? Eu não sei como ainda eu caio nessa tua lábia Eu não sei como eu ainda dou milha pra tu, porque tu é um frouxo Sou frouxo É, é um frouxo mesmo E tu tem a mente poluída Tenho mesmo, e tem quem goste Tem quem goste E tem quem goste